Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e espero também que estejam experimentando e testando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com as crianças de adversário 1, 2 e maternal em casa. E para colaborar com vocês, eu trouxe hoje mais três propostas para vocês realizarem com os filhos de vocês. A primeira é a corrida com algodão, então vocês vão precisar de um rolinho de papel higiênico e bolinhas de algodão. Então você vai chamar os integrantes da sua família para brincar. Aqui eu coloquei alguns copos em volta da mesa, como se fosse uma sinuca mesmo, para ser a caçapinha para você colocar as bolinhas de algodão. E vai deixar a criança soprar e tentar acertar aí um daqueles copinhos. E se você não tiver algodão em casa, você pode fazer com bolinha de papel também, jornal que é mais leve. Se você não, se a criança tiver dificuldade de assoprar no rolinho de papel, você pode usar o canudinho. Você vai adaptando com o que você tem e vocês vão dar muitas risadas em família. A segunda ideia é uma outra maneira de brincar com encaixe de macarrão, diferente daquela que a gente fez na aula passada. Então vocês vão precisar de uma massinha, de modelar. A minha é caseira, eu fiz em casa. Palitinho de churrasco e macarrão do tipo pene, que é vazadinho no meio. Então a massinha você coloca só como base e espeta os palitinhos. Lembra de cortar as pontinhas para não oferecer risco para a criança. E aqui eu deixei os meus palitinhos de três tamanhos diferentes, grande, médio e pequeno. E aí você deixa a criança aí encaixando os macarrões dentro dos palitinhos, deixa ele colocar em todos. A criança de berçário um que são os menorzinhos, você não precisa sistematizar, ficar perguntando quantos. Deixa só ele experimentar e tentar fazer a pesquisa dele. Os maiorzinhos de adversário dois e maternal, você pode problematizar com eles. Você pode perguntar depois que ele terminar, aonde que coube mais macarrão para ele perceber? Aonde que coube menos? Quantos macarrões couberam no palitinho maior? E quando ele terminar, você exercita a contagem com a criança. Então você vai tirando e contando. Um, dois, três. Não precisa forçar muito, cada criança tem o seu tempo, a gente tem que considerar isso. E aproveite a brincadeira com o seu filho e aos poucos ele vai aprendendo brincando. A última sugestão de hoje é a pescaria na bacia. Aqui eu usei um recipiente, mas em casa vocês podem usar a bacia de roupa que é maior, vai caber mais água, mais tampinha, vai ficar mais legal para a criança. Eu separei alguns instrumentos para ele fazer a pescaria, que aqui é a peneirinha, a escumadeira, pregador de roupa e dois palitinhos de sorvete. Você pode fazer de duas maneiras, ou cada dia você apresenta um instrumento para a criança fazer a pescaria, ou você deixa todos disponíveis para que ele experimente e veja qual que se adapta melhor ao que ele consegue e testa e faz uma pesquisa com todos os materiais que até acho mais interessante. Então, as crianças de berçário 1, ele vai ter mais facilidade com esses dois, que ele vai conseguir segurar, vai pescando, ele vai dar risada, você não precisa sistematizar demais as cores, os tamanhos, ele ainda é bebezinho, ele está experimentando, como a gente já comentou. Mas com madeira também vai ser fácil para ele e ele vai experimentar um outro tamanho, que é um pouquinho maior que a peneirinha, são outros espaços, materiais diferentes. E para as crianças de berçário 2 e maternal, você pode já acrescentar o prendedor de roupa, que ele vai tentar encaixar nas beiradinhas e ir tirando de dentro da bacia. Se tiver muito difícil para ele, porque fica movimentando com a água, às vezes é complicado, você tira a água primeiro, deixa ele testar, experimentar com o prendedor sem água e depois você vai colocando aos poucos. E de último, você pode acrescentar, entregar para a criança os dois palitinhos e mostre para ele como que ele vai fazer. Então, precisa de uma destreza maior, mais cuidado, não tem problema se ele não conseguir, se ele não gostar, ele fica com um dos outros instrumentos que ele se adaptar melhor. E depois que você terminar, que eles pescarem, você pode problematizar as tampinhas que saíram. Então, você pode perguntar qual é a tampinha maior que ele pescou, você pode pensar nas cores, quantas vermelhas ele tirou de dentro da bacia, qual que tem mais, qual cor que ele tirou mais. Então, você vai problematizando e ele vai aprendendo. Se a criança não souber a cor, não tem problema, não é o momento para ele. Então, vai fazendo, vai falando, vai citando as cores que ele vai assimilando e vai aprendendo com você. Essas foram as sugestões para a semana, espero que vocês tenham gostado, façam em casa, mandem as fotos para as escolas, para as professoras, compartilhem o link lição de casa com amigos, vizinhos e pessoas que têm crianças nessa faixa de idade em casa e aproveitem bastante. Fiquem com Deus e até a próxima!